Oi gente, Paranão entrou em Ritmo de Recesso. Hoje vocês vão poder rever alguns dos melhores momentos do programa até agora. No Música Boa, vamos curtir novamente o som de Flo de Mandacarum, Fabrício Moreno e Grupo Take Rola com participação de Roberto de Croft. O Mídia Show traz mais uma vez a talentosa dançarina Ana Reis e o menino prodígio Enzo do Cavaco. Vocês vão absorver ainda mais as dicas valiosíssimas que só Diego Esteves sabe dar. E a Doces Barilu vai reflizar aquela torta de frango dos deuses. Fica ligadinho, tá? Não sai daí que no final eu tenho uma novidade pra vocês. Vem comigo, vem, 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 vem. E ó, para não, hein? E não tem como falar de festa junina sem citar o nosso saudoso Luiz Gonzaga, o rei do baião. Ele foi considerado uma das mais completas, importantes e criativas figuras da música popular brasileira. E o Música Boa de hoje vem homenageando esse grande cantor e compositor Luiz Gonzaga. Nós vamos dançar, relembrar as festas juninas com a banda Fulô de Mandacaru. Fulô de Mandacaru, aqui no Música Boa. Alô, véi! Bota pra descer! Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, barria com mais mil. Meu velhota tira de granadeira e a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil. Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, barria com mais mil. Meu velhota tira de granadeira e a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil. A menina dá brincade, andé, mamãe, café, sempre na mesa. E as morelinhas passem com alegria quando for no outro dia tem bruxada pra ser. E pra elevar a alma, porque a música eleva a alma, não eleva? Então, em concordância com esse pensamento, vamos atrair bons fluidos pra nossa vida? Vamos, vamos elevar o nosso corpo, vamos embalar. Vamos assistir então o clipe do cantor Fabrício Moreno. Tá rolando uma saudade. O clipe em poucos meses já é o mais acessado da gravadora Paulitura lá no YouTube. Você pode ir lá conferir também. Então vamos ficar com Fabrício Moreno. Tá rolando uma saudade. O clipe em poucos meses já é o mais acessado da gravadora Paulitura lá no YouTube. Você tem que olhar, ver meu coração E entender minha paixão Gosto de você, você está em mim O que fazer se te ama assim? Eu não ligo quando dizem por aí Que sou louco por você, muito gamado Acho graça disso tudo, o que eu mais quero É ficar te vendo aqui sempre ao meu lado Certas coisas não tem mesmo explicação A gente se deixa levar pela emoção E viaja fundo nesse sentimento E se vai vivendo assim esse momento Tá rolando uma saudade Uma vontade louca de ficar te amando Chega de fazer pirraça Meu amor me abraça A vida está passando Gosto de você por perto Tudo fica certo Laços de ternura Facial o meu desejo Com aquele beijo Sabor de aventura Música boa desse sábado Traz o grupo Deita e Rola e Roberto de Croco Com a música Catuco no Cutuco Música boa aqui no Paranão Você pode dançar do jeito que quiser O Catuco no Cutuco que é muito bacana E quem não gostar Lá vai banana Lá vai banana, lá vai banana Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Lá vai banana, lá vai banana Lá vai banana A vizinha fofoqueira não sai da janela Fala mal da nossa dança e diz que é de favela A gente ignora o pensamento dela E vai mandando a banana pela goela dela Com vocês Roberto de Croco Se você tem preconceito não enche o meu saco Pois todo ser humano veio do macaco Todos nós somos iguais de quatro E pra você mandar banana no momento exato E se você gostar Lá vai banana, lá vai banana Lá vai banana, lá vai, lá vai, lá vai Lá vai banana, lá vai banana Lá vai banana, lá vai Vamos apreciar o talento de Ana Reis Uma menina de apenas 18 anos Ela vai contar um pouquinho da história dela E vamos ver o que ela sabe fazer? Ana Reis no Media Show Oi gente, eu sou Ana Reis Tenho 18 anos e sou dançarina Ainda estou iniciando a minha carreira Então vim aproveitar a oportunidade para divulgar um pouquinho do que eu faço Eu danço desde pequenininha Sempre estive muito conectada com o mundo artístico Sempre gostei muito de cantar, de atuar Sobretudo dançar é o que eu mais gostei E ainda é o que eu mais gosto Pra mim dançar é o meu propósito de vida É o meu oxigênio que me motiva a acordar todos os dias Então eu quero seguir isso como carreira Então eu vim aqui divulgar um pouquinho pra vocês Como eu danço E eu espero muito que vocês gostem É isso, tchau 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 O Mídias Show hoje vai mostrar a história de um menino bem especial Enzo do Cavaco, de apenas 10 anos O menino nunca fez aula de música, nasceu com esse dom. A mamãe dele posta os vídeos lá no Instagram que Enzo já tem mais de 20 mil seguidores e tá fazendo o maior sucesso aí na rede, gente. Já foi convidado pelo fundo de grital pra tocar com eles. O seu maior ídolo é Arlindo Cruz. Vamos conferir um pouco do Enzo? Enzo, cadê você? Vem pra cá, vem. Enzo do Cavaco no Mídia Show. Boa tarde, galera. Sou Enzo do Cavaco. Tô com o resfriado, mas tava tirando a mão. Fala aí, não dá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem agora Diego Esteves. Uma dica que vai adoçar o nosso coração. Diego Esteves em Dicas do Di. Não para, 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 não para não. Carla, não para não. O programa está bom demais. E eu Diego Esteves estou aqui pra dar mais uma Dicas do Di. E eu quero dar uma dica muito importante. Passou aí o Dia das Mães, mês de maio, e existe uma data no Dia das Mães? Existe. Uma data pra muitas mães? Mãe é todo dia? Sim, gente. O dia é especial. O dia é um dia de muito amor. Lembrando que mãe é todos os dias. Mas a data, ela vem lembrar o quanto a gente tem de mãe espalhada por esse mundo todo. Às vezes, uma mãe, pra ser mãe, gente, não precisa gerar uma criança. Às vezes, muitas das vezes, uma mãe recebe esse papel por acaso da vida. Então, vai aqui o meu carinho, meu abraço, meu sentimento a todos esses papais, titios, dinos e dindas. Pessoas que não geraram alguém, mas cumprem esse papel de mãe com todo o coração que eles têm. Então, olha só, Carla, aqui vai minha dica. E essa foi mais uma Dicas do Di. Beijo, gente! Diego, qual é a dica pro sábado? Vamos ver? Diego Esteves em Dicas do Di. E aí, gente, tudo bem? Aqui em Fala é Diego Esteves e está começando mais uma Dicas do Di. Então, olha só, eu quero dar um recado pra você que costuma esperar a sexta. Não quero saber se você está sextando, se sextou ou se sextará. Eu quero dizer pra você que você é maravilhosa, independente de qualquer sexta, de qualquer dia. Não se limite, não. Não fique linda, se achando linda, só um dia, esperando. Eu estou falando essa dica aqui pra você que sempre espera a sexta-feira pra ficar bonita, acha que sexta-feira é o dia de você reinar. Você reina todos os dias, você é maravilhosa. Você é uma linda mulher, um lindo ser humano. Então, coloque isso na sua cabeça, tá? Não se limite, não. Sexta-feira é apenas um dia. Tem segunda, terça, quarta. O ano todo, você é maravilhosa. Beijo e segura essa dica aí. Hum, chegou a hora dela. Lutra Jano vem trazendo uma receita hoje. Lu, o que será que a gente tem pra hoje, hein? Eu acho que é alguma coisa salgada. Será? Lutra Jano em doces de Barilu. Oi, Carla, tudo bom? Muito feliz de estar aqui com você novamente no programa, né? Hoje nós temos uma torta salgada super fácil que vocês vão adorar fazer, tá? E de comer, né? Porque é uma delícia. Vamos lá? Ó, essa torta salgada, vamos usar o quê? Um liquidificador que é amigo da cozinheira, né? Amiga da dona de casa. Porque nada de muita coisa. Olha, vamos usar aqui, ó. Três ovos. Meia xícara de óleo. Meia de leite. Sal a gosto. E uma colher de chá de fermento em pó. Essa parte aqui é do nosso recheio, tá? Que é uma delícia. Só vocês verem aqui, ó. Fiz um molho branco. O nosso frango desfiado. Você faz a seu gosto. Aqui eu utilizei tomate, cebola, alho, tá? E milho. Mas se você não gosta de milho, alguma coisa que eu coloquei aqui, você faz a sua preferência. Requeijão, que é tudo de bom. Orébano. Vamos lá? Olha aí, gente. O que vamos usar? O nosso querido liquidificador que nos ajuda muito, né? Nada de muito complicado. Final de semana chegando, pra fazer essa torta aí pro lanche da família. Ó, vou colocar aqui dentro três ovos inteiros. O óleo, tá? O leite. O sal é a gosto. Eu vou colocar mais ou menos uma meia colherzinha de café, tá? Vamos bater. Olha aí, gente. Bati, né? Os líquidos. Vou misturar esse líquido aqui que eu bati. Aqui no meu bol. Esse bol tem duas xícaras de farinha de trigo, tá? Sem fermento, gente. A farinha é comum, sem fermento. Você, a pessoa que tem problema com aquela farinha branca, você pode estar usando a outra, tá? Não vai alterar em nada a nossa receita. Vou misturar aqui. Aí, meninas, ó. E meninos, né? Porque aqui no nosso programa, todo mundo assiste. Então, ó, acabei de colocar o líquido com a farinha de trigo e vou estar acrescentando, ó, a nossa tampinha de fermento em pó. Vocês estão observando que não é muita massa, né? Porque a nossa porta também não pode ser só massa. Ó, você vai devagarzinho incorporando o fermento, tá? Pronto, gente. Aqui, ó, como que ficou a nossa massa. Tá? O ponto é esse aqui. Não pode ficar muito grosso, tá? Por isso, são duas xícaras de farinha de trigo. Vai ficar esse ponto, ó. Agora, eu vou montar com vocês a nossa torta. Olha aí, gente. Nosso tabuleiro, tá? Eu só untei com manteiga e farinha de trigo. É, ó, pouquinho mesmo. Não é de excesso, tá? E agora, eu vou colocar a primeira parte da nossa massa. Você vem, ó. Aos poucos, tá? Lembrando que tem que deixar um pouco pra prontar na parte de cima. Então, você vai espalhar. Espalhou a massa. Agora, vamos rechear, tá? Primeira parte, o nosso frango. Deixa eu dar uma dica pra vocês, meninas e meninos. Aqui, ó. Ah, eu não gosto de esfiar frango. Desfiar é muito chato. Essas coisas todas. Eu aprendi com a nossa amiga Ana Maria Braga, como desfiar um frango muito fácil. Pegou o filé de peito, lava direitinho, da forma que você já tem o costume de fazer. Pega a panela de pressão, soca um alho pequenininho, cebolinha e refogue esses filés de frango. Então, colocou na panela, tampa, cinco, no máximo sete minutinhos, quando começar ela a chiar, o que você faz? Desliga, deixa esfriar um pouco até sair o ar todo, tira o pininho de cima e pronto, acabou. Você pode pegar a panela de pressão, ela fechada sem o pininho dela de cima e a borracha e sacudir. Vai ficar tudo desfriadinho, tá? Mas não pode esperar esfriar muito, porque senão não vai ter essa forma de esfriar. Ou abrir a panela, pegar o soquete, aquele que a gente soca a alho, aquele de madeira de antigamente, ou esses novos agora que a gente tem, você pega e soca o frango. Ele fica totalmente desfiado. Esse jeito que eu fiz e ficou assim, ó, bem desfiadinho, tá? Mas vamos lá. Então, eu fiz essa parte aqui da massa. Ela, vou rechear agora com o nosso frango. Esse recheio, gente, é muito gostoso e fácil de fazer. E o mistério da nossa torta é o recheio, né? Porque ninguém quer comer só massa. Você capricha aí. Tá vendo? Eu acredito que eu não vou nem poder usar o nosso recheio todo aqui. Mas vamos lá, né? Ó, meninas, coloquei o nosso frango, tá? Agora eu vou estar colocando o nosso creme branco. Gente, agora coloquei a parte aqui do nosso creme branco. Vou estar colocando o nosso requeijão, ó. Vocês podem caprichar aí. Quem gosta de requeijão, coloca mesmo, tá? Ó, só espalhar e daqui a pouco vem a outra parte do nosso... Do nosso... Do nosso massa. Olha aí, gente. Acabei de colocar o nosso requeijão, né? Vou colocar o finalzinho da nossa massa aqui em cima. Vocês devem estar falando, meu Deus, isso vai passar, ultrapassar. Não vai, gente. Vai ficar muito gostoso. E se subir um pouquinho também, fica maravilhoso. Vamos lá. Olha aí, meninas. Acabei de colocar o restante da nossa massa. E vou colocar opcional. Quem não gosta, não precisa colocar orégano, tá? É bem pouquinho mesmo, só pra dar aquele detalhe. Olha aqui, ó. E quem também gosta, pode colocar queijo ralado por cima, tá? Fica uma delícia. Além de ficar aquela coisinha douradinha, né? Todo mundo gosta. Pronto. Foi o suficiente. Meninas, agora eu vou estar colocando no nosso forno de 30 a 35 minutos e volto com vocês. Aí, meninas e meninos, olha a nossa torta salgada, tá? Ó, esse é o ponto. Como que tá? Eu aconselho a vocês a esperar ela esfriar um pouco, tá? Pra poder fazer o corte e ficar bem bonito pra vocês saborearem. E olha aí, meninas, a nossa torta aqui, ó, maravilhosa. Eu mostrei a vocês saindo do forno, tava quentinha, né? Eu aconselhei o quê? Esperar um pouquinho pra poder esfriar. Vamos lá. Agora eu vou fatiar pra poder... Olha isso aqui, amiga Barella. Eu acredito que você não vai ter que falar nada, 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 nada. Ai, que coisa bonita, olha. Gente, vai dizer que isso aqui não tá bom com lanche de sábado pra vocês. Meninas, vamos lá, ó. Então, vocês viram a delícia da nossa torta. Não esquece de seguir arroba docesbarilu e assistir o nosso programa, tá? Um beijão pra você, Carla Barella. Espero que você goste, tá? Até sábado que vem, meninas. E aí? Gostaram dos melhores momentos? E a novidade é que semana que vem começa agosto. E também tem Paranão chegando com força total. É o Paranão totalmente reformulado com quadro novo. Já tô ansiosa pra saber se vocês vão gostar. É sábado que vem, gente, às 15 horas, pela Absolute Rio ou pelo canal dos Estúdios Varelli. Se inscreve lá no nosso canal, vai, curte, comenta. Eu vou estar aqui esperando por vocês pra gente interagir juntinhos. Mas antes de terminar, eu quero dizer que ontem foi um dia bem especial. Tivemos dois motivos pra comemorar. Um, que foi o lançamento da nova música de Fabrício Moreno, Coisa Rica. Depois daquele dia que ficamos juntos Eu não consigo mais pensar em outra Você trouxe alegria pra minha vida Você é um oceano de desejos O teu olhar tem a luz que me ilumina Só você que faz gostoso do seu jeito Coisa Rica Quero ficar contigo vendo a brisa Coisa Rica Coisa Rica já encontra-se em todas as plataformas digitais Escolha a sua preferida e vai lá Vai lá dar uma conferida nesse novo trabalho Tá belíssimo Coisa Rica de Fabrício Moreno E também foi aniversário dele Do nosso grande cantor, Fabrício Moreno E o meu grande amor Amor, parabéns, felicidades Eu sei que foi ontem Mas hoje eu tô tendo a oportunidade De falar mais uma vez De dizer o quanto eu te amo O quanto eu sou feliz E grata Por você ter entrado na minha vida E por a gente estar formando essa família linda Tá bom? Um grande beijo Te amo E olha Alegram-se Que virão alegrias Pormeixo Sama Muito obrigada, gente Até semana que vem Um grande beijo Tchau Fui Hoje vocês vão poder rever Alguns dos melhores momentos do programa Até agora O Música Bro Já tô ansiosa Pra esperar Saber E aí? Curtiram os melhores momentos? Não saiu de jeito nenhum Não para, não para, não para Não para, não para, não para não Para, não Para Flor Zou Não para Me embala, me embala, me embala Me embala no teu colchão Tchau, tchau.